Audio descrição cartaz foguete de garrafa pet Imagem colorida na vertical Fundo branco com detalhes coloridos em marca d'água Título centralizado na parte superior Foguetes de garrafa pet Materiais necessários Texto ilustrado com imagens Duas garrafas pet de cores iguais Papel Canetas ou tintas coloridas Fita adesiva ou cola Duas fitas de tecido Texto centralizado Como fazer? Duas etapas são descritas formando uma única coluna Cada etapa com imagens dos objetos necessários para o passo a passo 1. Primeira fotografia de duas garrafas pet verdes viradas para baixo em um fundo cinza 2. Segunda fotografia de um recorte de papel ou tecido em vermelho e laranja representando a chama que sai do foguete Colhe ambas garrafas uma ao lado da outra em um pedaço de papelão Em seguida desenhe o fogo dos foguetes nos papéis e recorte-os 2. Primeira fotografia do recorte da chama sendo inserido em um dos gargalos da garrafa 2. Segunda fotografia de um pedaço de tecido inserido em um buraco no papelão 3. Terceira fotografia de uma criança de costas com um novo brinquedo Agora basta posicionar o fogo feito de papel dentro da boca da garrafa e colar com fita crepe Após fazer isso nas duas garrafas, amarre as faixas de tecido nos dois lados do papelão e está pronto seu foguete No rodapé do cartaz, da esquerda para a direita, perfil preto de um menino soltando pipa Com o texto Projeto Cuidado Colaborativo Núcleo de pesquisa em políticas públicas de saúde mental Em letras garrafais verde, no PSAM Logo em preto e branco do perfil de mulher com capacete e a ponta de espada em uma de suas mãos Abaixo o texto, UFRJ E aí E aí Legenda Adriana Zanotto